Antes de falar de consórcio, vamos falar um pouquinho o que ele é. Então o consórcio, assim como o cooperativismo, ele tem por base a união de pessoas com o mesmo objetivo. Qual o objetivo? De adquirir o seu bem. Que seja uma moto, que seja um carro, que seja um caminhão, que seja a sua energia solar, uma viagem que às vezes você programa com a tua família, ou sua casa própria, seu casamento, seja lá o que for. A mulher, por exemplo, que sonha em fazer a tua plástica. Então o consórcio, se crede hoje, ele contempla tudo que você imaginar de móveis e imóveis e serviços. Bom, e como que funciona? Quais são os meios desses consórcios? O consórcio, ele tem parcelas mensais, trimestrais e semestrais, dependendo da modalidade dele. A parcela, geralmente, ela sempre é bem menor, ela sempre vai caber dentro do teu orçamento, certo? Dependendo do bem que você for adquirir. E existem três modalidades para você ser contemplado hoje no consórcio. Quais são elas? Por lance fixo, por lance livre ou por lance embutido. Lembrando, às vezes, você usa um lance livre, por exemplo, quando você vai lá e dá o seu lance. Quando você é contemplado, a sua parcela vai cair ou o seu prazo vai diminuir também. Aí é uma escolha sua. Bom, e como que funciona o consórcio se crede, né? Eu quero aderir esse consórcio, como que é? Para você poder aderir ao consórcio se crede, em primeiro lugar, você tem que se tornar associado do se crede hoje. Como que você faz isso? Você vai vir até a agência ou procurar nossos colaboradores aí, certo? E vai abrir a tua conta corrente. Lembrando que quando você abre a tua conta corrente e torna-se um associado do se crede, você não contempla simplesmente ao consórcio, mas todos os produtos e serviços que qualquer instituição financeira hoje venha te oferecer. Às vezes, as pessoas têm em mente aí que a cooperativa, ela tem menos produtos ou menos serviços a oferecer. Mas não, nós temos todos os produtos e serviços hoje que qualquer instituição contempla. E lembrando sempre que o se crede hoje, ele tem as menores taxas do mercado, tanto para financiamentos, tanto para consórcios. Quero realizar um sonho. Qual o horário de atendimento para estar procurando aqui o se crede? O nosso horário hoje de funcionamento, ele é das 9 horas da manhã às 14 horas. Lembrando que como nós somos uma cooperativa e nós entendemos as dificuldades dos nossos associados hoje e como a nossa região, ela é muito de lavoura, então a gente entende que às vezes o nosso associado não tem o tempo de estar vindo na agência nesse horário das 9 às 14. Então a gente sempre tem uma flexibilidade a mais, ou antes ou depois. É só entrar em contato com a gente, mas deixar de ser atendido jamais. E até mais.